O filme na verdade é um grande sonho, era, agora já posso dizer que estou realizando mais esse sonho do sonhador, que era de revelar a nossa história nas telas de cinema para o país todo, para o mundo. Celeste, menino, foi tu que inventou isso? Bora! O filme é um sucesso bonito, lindo, uma fotografia belíssima, um elenco maravilhoso, uma história que vai se confundir com a história de muitos brasileiros, eu tenho certeza, principalmente aqueles que acreditam, que são perseverantes, que deixam suas origens e vão para a cidade grande em busca deles a sonhos, como eu e como muitos. Enfim, eu vim aqui exatamente para convidar todos vocês para assistir ao nosso filme, Sonhos de um Sonhador. Hoje tem a semana para ninguém, dia 4 de dezembro, vocês vão ver aí durante uma semana, todos os dias, aqui na Baixada. Então não percam, galera!